Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim responder uma tag que eu achei legal, que a Soraya fez, eu falei, ah, vou fazer também, ela disse, amiga, faz. Então eu vou responder, eu quero responder na realidade, né? A tag chama-se Minhas Redes Sociais. Eu tenho algumas, que acho que mais que todo mundo usa. A minha primeira, nossa, a minha primeira, uma das, foi o MSN, que é uma rede social, né? Eu tenho o MSN desde 2007. Faz pouco tempo, desde 2007. Aí veio Orkut, Orkut 2007 também. Foi tudo junto, mais ou menos, Orkut e MSN. Daí deu aquele boom daquele Orkut, todo mundo queria ter Orkut, só tinha Orkut quem tinha convite, eu descobri assim, por um acaso, desse Orkut. Porém, eu não tinha computador em casa, eu só tinha computador e uma empresa que eu trabalhava de telefonia na época. E lá, a gente tinha internet, no sistema, mas para particular, era dividido em minutos, era muito ruim, assim. E eu não tinha muito contato com o computador. Eu tinha feito curso e tudo, mas não tinha aquela ligação e toda com o computador. Era uma graça. Eu queria colocar uma foto no Orkut, não sabia como colocar e tinha que investigar e tal, e tal, e tal. E as meninas tinham que me ensinar porque eu não sabia. Daí, depois que peguei as manhas, a minha vida era Lan House. Lan House pra lá, Lan House pra cá e tal, Orkut. Oh, Jesus. Daí, logo depois, logo depois não, depois de muito tempo, aí ficou 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, que eu vi, assim, eu já ouvia falar, mas no YouTube, só ouvia falar, na televisão, Twitter, sou artista. Engraçado, né? Twitter, sou artista. Daí, teve um belo dia, quando eu vim morar pra cá, pra São Paulo, que daí eu consegui ter meu primeiro computador, que é esse que eu tenho hoje. Era um sonho, acho que é sonho de consumo, de toda pessoa que estuda, que, né, pra ficar informado, é ter um computador com internet. E graças a Deus eu consegui esse computador, coisa que eu pensei que ia demorar um pouco pra me ter. Mas, que bom que eu já tenho, né? Aí eu tava ali, olhando, aí por um acaso abri o YouTube e vi um vídeo, sempre aparece na tela lá, aqueles vídeos mais favoritados, com mais views, e era da Andresa. Acho que todo mundo conhece a Andresa. Eu fiquei apaixonada, assim, eu falei, ah não, já quero. Eu não tinha experiência nenhuma com maquiagem, a única maquiagem era aquela do dia a dia, nem base eu usava. Aí eu já tô mudando de assunto, né? Daí tá, aí fiz um canal. Fiz um canal no YouTube, aí fiquei como telespectadora, mas com muita vontade de fazer, né, também. Automaticamente fui fazendo, fui deixando comentários, alguém responde de outras não. Daí eu consegui perder a senha do YouTube. E automaticamente perdi a do Orkut também, que era ligada. Porém, o meu marido, eu tinha feito um Orkut pra ele, pra colocar a família dele, aquelas coisas todas. Aí o que aconteceu? Eu tomei conta do Orkut dele hoje. Hoje eu tenho, hoje eu tomei Orkut dele. Só que são contas diferentes do YouTube. Porém, eu tenho um Orkut lá paradinho, montadinho. Só que eu vejo que hoje o Orkut tá tão assim. Tem até vídeos aqui no YouTube, é... O Orkut já morreu. Apesar que tem tentado modificar, melhorar, tá legal. Mas o pessoal já tão mais, assim, ligado ao Twitter, ao Twitter, agora as americanas falam. E ao Facebook. Que eu também tenho o Facebook. Mas não morro de amor pelo Facebook. Há de uma vez na vida, a outra na outra vida. Mas quem sabe? O Twitter também. É... Acho que ninguém... Eu fiz Twitter. Não sabia mexer no Twitter. Até porque era inglês. Aí já viu, né? Aí veio o bendito Google Clone. Baixei o Google Clone. Aí tudo facilitou a minha vida. Traduz lá. Tudo fica traduzido. Tudo fica perfeito. Também ficou lá, quietinho. Eu comecei a mexer mais neles depois dos... Que as meninas falavam que tinha Twitter. Eu fui lá quando começava a seguir. Aí tem menina que começaram a me seguir também. Eu falei, ó, é legal. Tweetar. Não sabia tweetar. Aí eu aprendi a tweetar também. Aí tem dias, assim, que a gente tá inspirados. Tá todo mundo no Twitter. Fica aquele blá 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 que eu adoro. Mas na maioria das vezes eu fico mais só na... Nos bastidores só olhando. Mas é isso. Eu gosto muito, assim. É... O que seria de nós hoje sem o YouTube, né? Mas... Essas são as redes sociais. Orkut, MSN, YouTube e Twitter. Twitter. Que eu acho que cada dia vai aumentar, vai melhorar. Orkut tá aí tentando melhorar. Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado. E saber das minhas redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui embaixo. Eu vou começar a usar o outro Orkut pra... É... Eu vou deixar o... O meu mesmo. Não vou deixar o que é do meu marido. Vou deixar o outro. Quem quiser adicionar, tá lá. Twitter. Quem quiser seguir, tá aqui embaixo. Facebook também. É isso aí. Obrigada. Um beijo. Bem grandão. Beijo. Estamos aí.